Se você vai numa churrascaria, e nessa churrascaria, rodízio, tá? Tem vários garçons servindo vários tipos de carne. Que tipo de garçom que ficaria mais triste? O garçom que serve a carne de javali ou o garçom que serve a picanha? Qual vocês acham que seria o garçom que ficaria mais triste? O garçom que serve a carne de javali, certo? Por quê? Porque é uma carne exótica. E ele sempre vai oferecer para as pessoas a carne de javali e as pessoas normalmente não vão pegar. Por ser exótico, pode ser que uma ou outra pessoa consuma essa carne. Mas a picanha não. A picanha é uma carne que está a um gosto do brasileiro. E as pessoas têm uma afinidade, as pessoas gostam do sabor da picanha. E o que acontece, tá? O que isso tem a ver com parar de sofrer com ou não? Eu costumo dizer o seguinte. Vai chegar um momento em que o garçom que serve a picanha vai oferecer para as pessoas e as pessoas vão começar a dizer não. Muito obrigado. Eu não quero agora. Tá, mas espera aí. Que pira é essa? O que isso tem a ver com vendas? Tem tudo a ver com vendas. Eu costumo dizer o seguinte para os meus colaboradores ou para os meus alunos. Se imagine como um garçom que serve picanha. O que isso quer dizer? No momento em que alguém disser não, tem a seguinte interpretação, a seguinte leitura. Pera aí, a pessoa simplesmente está com a barriga cheia, já está satisfeita, ela não quer mais comer aquela carne. Então, isso vai fazer com que você não sofra. Porque aquilo que você tem para oferecer é maravilhoso, é gostoso, mas as pessoas só não querem aquilo agora.